Vocês, hoje eu vim falar de um assunto um pouco polêmico, casamento evangélico, e eu sou contra. Mas eu respeito, eu até tenho amigos que são evangélicos e trato eles como se fossem gente normal. Inclusive, a criatura evangélica é a criatura que mais me faz rir. Aquelas roupas, aquele jeito engraçado de falar. Mundano, ficando óleo, cajada de Cristo, amarrado. E assim, eu sou contra o casamento de evangélicos porque os dogmas da igreja onde eu fui criado são conservadores e não permitem o casamento entre pessoas da mesma religião. Deus criou o homem e a mulher. Onde que tá na Bíblia que Deus criou o evangélico? Se não tá na Bíblia, é contra as leis de Deus, né? Não é natural, gente, desculpa. Ou por acaso você já virou na natureza algum animal ou evangélico? Mas eu repito, eu respeito. Eu só acho que eles deveriam se dar mais ao respeito também. Como é que eu vou explicar pros meus filhos dois evangélicos andando de mãos dadas na rua? Tem que manter o respeito, né, gente? Mas o pior de tudo é quando mostram lá na TV em horário nobre isso, gente. Que pouca vergonha. Eu também não acho legal que adotem, sabe? Como é que vai ficar a cabecinha dessa criança vendo dois pais da mesma religião? Mas eu respeito. Porque a evangelizar faz isso entre quatro paredes na intimidade deles, sem que ninguém saiba. É que ter vizinhos evangélicos desvaloriza os imóveis, né? Aqueles gritos e tal. Jesus não é surdo. Mas assim, eles podem fazer o que quiserem da vida deles, né? O problema é quando eles querem pôr a criança deles pros outros. Por mim, é cada um na sua desde que não fique empregando em locais públicos. Por exemplo, enfiaram um monte de professor crente nas escolas. E outro dia o meu filho chegou aqui cantando o louvor daquela cantora Aline Barros. Ainda bem que isso se resolve fácil, né? Quando o menino começa a ficar assim, meio crentezinho, ele leva um coro e muda o comportamento dele. Eu prefiro sim um filho bandido do que evangélico. Vai contra os meus princípios. Mas eu respeito. Enfim, fora que casamento evangélico é chato pra cacete, né? Só tem refrigerante barato e quente e saudadinho de salsicha frio. Mas eu respeito.